Desde o quarto trimestre do ano passado, todo cidadão que trata o bilhete de identidade pela primeira vez se encontra isento de pagamento de taxas. Por este fato, o Serviço Provincial de Identificação Civil de Nampula tem registrado maior procura dos seus serviços por parte de crianças devidamente acompanhadas. Desde o terceiro, quarto trimestre, queria dizer, quarto trimestre do ano passado, todos aqueles que tratam o bilhete pela primeira vez foram isentos de taxa. Fomos notar uma crescente procura dos nossos serviços para casos de primeiras vias. Nós recebemos muitas crianças, sobretudo crianças mesmo, acompanhadas pelos seus encarregados de educação para tratar o bilhete de identidade. Este fato já não acontece com os que procuram estes serviços pela segunda via. Falando da aderência aos nossos postos, dos utentes aos nossos postos, neste momento, está estacionária. A aderência é fraca. E, se calhar, os encarregados das crianças, para aquelas que ainda não têm o bilhete, estão a guardar momentos de pressão, o que é errado. Neste momento em que aparece a aderência à estacionária, seria este momento em que os pais, encarregados de educação das crianças, podiam, com mais calma, sem precisar de ficar em bichas muito longas, tratar o bilhete de identidade dos seus educandos. A isenção de taxas para a primeira via inicialmente aconteceu em cinco distritos. A isenção de taxas para a primeira via inicialmente aconteceu em cinco distritos.